Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Rafael Porfírio e está no ar o STJ Notícias. Neste programa você vai ver. Pais perdem a guarda dos cinco filhos por falta de estrutura familiar. Consumidor tem até 10 anos para entrar na justiça contra a construtora que atrasou a entrega do imóvel. Você vai ver como foi a posse do ministro João Otávio de Noronha no Conselho Nacional de Justiça. E no estúdio, o bate-papo é sobre a importância dos seis primeiros anos de vida de uma pessoa. Vamos tirar dúvidas sobre o Estatuto da Primeira Infância. O STJ Notícias começa agora, conectado a você. O Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul retirou dos pais a guarda dos cinco filhos menores em razão da completa falta de estrutura familiar. No Superior Tribunal de Justiça, os ministros mantiveram a decisão. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à convivência familiar, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência. Quando isso não acontece, é dever do Conselho Tutelar tomar as primeiras providências. A gente recebe a denúncia e, dependendo, se for uma emergência, a gente já sai imediatamente para atender. Então, vai presencialmente até o local onde está ocorrendo essa violação ou de onde vem a denúncia e faz a apuração. Se for comprovado que a família não tem condições ou que a criança e a adolescente sofrem abuso ou abandono, eles são encaminhados para um abrigo como este. Daqui elas aguardam a adoção ou aguardam um processo de reintegração da família para elas poderem voltar. E aqueles casos que você não consegue nenhuma coisa nem a outra, você trabalha a emancipação dela para ela ser reinserida na sociedade de forma autônoma. Existem duas situações em que a criança ou o adolescente podem passar. A primeira é a suspensão do poder familiar e a outra é a destituição. A suspensão do poder familiar não é uma suspensão definitiva. Ela é só uma limitação ao poder do exercício do poder familiar. A destituição do poder familiar é de uma forma definitiva. Ela pode se dar por intermédio de uma decisão judicial em que a situação do poder pátrio não vai retornar mais. E foi a perda do poder familiar que aconteceu com uma família no Mato Grosso do Sul. O Ministério Público ajuizou a ação por causa do total descaso e desinteresse demonstrados com relação aos filhos. Os pais eram usuários de drogas, não tinham emprego e nem residência fixa. A mãe das crianças recorreu ao STJ. O relator ministro Raul Araújo ressaltou que no processo os pais foram submetidos a medidas de proteção familiar, tratamento psicológico e tentativa de inserção no mercado de trabalho. Segundo o ministro, mesmo com todas essas iniciativas, os pais não demonstraram interesse nem condições suficientes para reverter a situação, o que resultou na perda do poder familiar. Raul Araújo ressaltou ainda que mudar o entendimento implicaria no reexame de provas, o que não é permitido ao STJ. Atenção você que comprou o imóvel na planta. Ao julgar um recurso, os ministros do STJ decidiram que se houver atraso na entrega, o consumidor tem prazo de até 10 anos para entrar na justiça contra a construtora. Joanice do Prado Ferreira, mais uma brasileira entre tantos com o sonho da casa própria. Ela fez tudo certo, entrou com a documentação do banco, pagou as parcelas para a construtora e no mês em que a empresa prometeu entregar o imóvel, aí veio a dor de cabeça. O sonho da casa própria quase se tornou um pesadelo, no meu caso. Foram quase três anos de espera da data prevista e para eu receber o meu apartamento. Joanice entrou com três ações na justiça, quase um ano depois do prazo de entrega do apartamento avaliado em 130 mil reais. Uma ação ela já ganhou e recebeu cerca de 12 mil. Este advogado diz que nesse caso a quantia equivale ao aluguel que o consumidor teve de pagar no tempo em que ficou sem o imóvel. Se ele optar por ficar com a unidade, isso vai ser avaliado no valor de mercado do aluguel que seria devido àquela unidade. Então é o lucro cessante, aquilo que o consumidor deixou de lucrar. Se o imóvel tivesse sido entregue na data aprazada, ele estaria oferindo renda. Ou alugando para terceiros ou deixando pagar seu aluguel e morando na unidade. Em outro caso, no Paraná, uma consumidora deveria receber o imóvel da construtora Paranoá em junho de 1997, conforme acordado no contrato. A entrega não aconteceu e quase 10 anos depois ela decidiu entrar com uma ação para anular o contrato e receber indenização contra a empresa, mesmo que outra construtora tenha sido nomeada para finalizar a obra. O caso veio parar aqui no STJ. No recurso, julgado pela terceira turma, a empresa alegou que deixou de ser responsável pela obra e pediu que fosse aplicado o Código de Defesa do Consumidor, que define um prazo de cinco anos para entrar com a ação na Justiça. Mas o relator, ministro João Otávio de Noronha, disse que o prazo de cinco anos só se aplica quando o produto ou serviço for recebido de forma inacabada. Neste caso, deve ser aplicado o Código Civil, que determina que o prazo é de dez anos, já que se trata de descumprimento contratual. Olá! Você já parou para pensar em como é a vida de uma pessoa com deficiência auditiva e quais são as dificuldades que ela enfrenta para se comunicar? E a língua de sinais, como que ela surgiu? Aqui no Brasil, o sistema Libras é oficialmente considerado o segundo idioma do país. No programa Antes e Depois da Lei desta semana, nós vamos falar da lei que difundiu e organizou esse sistema de comunicação para quem é surdo. Nós vamos contar o que mudou na vida dessas pessoas depois da lei. E no quadro STJ Entrevista, nós convidamos um especialista para falar sobre mandado de segurança. Ele vai explicar o que é esse instrumento jurídico e como usá-lo. Tudo isso e muito mais você acompanha na Rádio Justiça e também no site do STJ, no link rádio. No próximo bloco, você vai saber mais sobre o Estatuto da Primeira Infância, norma que protege os primeiros seis anos de vida de uma pessoa. Eu volto já! O STJ foi o primeiro tribunal do mundo a acabar com as pilhas de papel e entrar na era digital. Abriu as portas da modernização para o Judiciário Brasileiro, onde tramitam, atualmente, quase 100 milhões de processos. Para reduzir o congestionamento de causas idênticas, o Superior Tribunal de Justiça usa um instrumento específico chamado recurso repetitivo. Um processo é escolhido por amostragem para análise e julgamento. A decisão vai servir para outros casos com a mesma tese jurídica em outros tribunais do país, diminuindo assim o número de processos a serem julgados. Já a tecnologia digital acelera o tempo que o processo percorre no tribunal, com mais agilidade e mais segurança. Os advogados podem dar início à ação e enviar os documentos pela internet, a qualquer hora do dia ou da noite. Uma ação do interior do país, que demorava meses e meses até chegar ao STJ, hoje chega imediatamente. Outra facilidade é acompanhar o andamento do processo. Ele fica disponível no site do STJ para consultas e pode ser acessado de onde você estiver, na rua, de casa ou do trabalho. E se ainda tiver dúvida, pode encontrar informações na Biblioteca Digital, que tem um dos maiores bancos de dados jurídicos do mundo. Mais que merecer, todo cidadão tem direito a um serviço de qualidade, com rapidez e segurança. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Uma fase determinante para o desenvolvimento infantil. Os seis primeiros anos de vida são de grande relevância para uma pessoa. E em março deste ano, passou a valer o Estatuto da Primeira Infância. Para falar sobre o assunto, eu recebo hoje aqui no estúdio o presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, Adolescente e Juventude da OABDF, Herbert Alencar. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Antes da gente começar o nosso bate-papo e responder as perguntas enviadas aqui para o STJ, eu convido o senhor e a você aí de casa a assistir uma reportagem que mostra a dimensão dessa fase da vida. Vamos ver. Eles brincam, correm, estudam. Não é nada fácil cuidar desses pequenos cheios de energia. Mas os cuidados vão além das atividades do dia a dia. A primeira infância são os seis primeiros anos de vida de uma pessoa. É uma fase determinante para um desenvolvimento pleno. E por isso a criança precisa de estímulos e oportunidades em casa e na escola. É a fase em que ela tem o primeiro contato com o mundo. A escola é uma aliada da família na formação dos pequenos. É o lugar onde eles não só aprendem matemática, português, ciências, mas também a convivência com outras pessoas. Em Brasília, esta escola construiu uma mini cidade. Nela as crianças vivem no mundo dos adultos. Eles estudam, trabalham, vão ao mercado e até cuidam da casa. Ela colabora muito na formação pessoal do respeito ao outro. Então, quando a gente propõe esse tipo de atividade, a criança precisa saber ouvir, ela precisa esperar a vez dela, ela precisa dar vez ao outro. Por isso a gente entende que é sempre um avanço a criança estar em contato com esse universo para que ela dê conta da relação. Na primeira infância, as experiências afetam profundamente o desenvolvimento físico, cognitivo, emocional e social. Segundo este pediatra, uma criança exposta à violência, por exemplo, pode apresentar tendência a se tornar um adulto agressivo. Já aqueles que são muito criticados podem desenvolver comportamento antissocial. A criança que não é querida, não é amada, ela tem capacidade de amar. Depois, tem uma coisinha que chama-se apego, que é uma ligação profunda que se dá entre a criança e a mãe, que pode ser adotiva, mas tem a figura da mãe. Esse apego é importantíssimo na formação de relacionamento. Então, se essa criança não faz esse apego, que esse apego é a situação que a gente gosta da mãe da gente, gosta de vê-la, e que a mãe beija o filho e abraça o filho durante meses e anos, isso faz com que essa criança consiga ter relacionamento com outros. Quer dizer, a base do relacionamento é estar no apego. Não teve apego, já começa o problema. Para proteger esta primeira fase do crescimento das crianças, foi sancionado em março deste ano o Estatuto da Primeira Infância. Um avanço para a sociedade, quando você trata da primeira infância, você está lidando com o caráter do indivíduo. Ele está sendo desenvolvido, ele está sendo criado ainda. Então, toda essa mudança que visa proteger, melhorar e evitar qualquer tipo de abuso, de violência, quando a gente fala também do excesso de consumo, exatamente para que tenha um melhor desenvolvimento. E como diz a Constituição, a criança e a adolescente sempre tem que ser bem protegida. O Estatuto prevê, inclusive, mudanças trabalhistas para os pais ficarem mais tempo com os filhos. Nas empresas que fazem parte do programa Empresa Cidadã, por exemplo, a licença maternidade pode ser prorrogada de 4 para 6 meses e a licença paternidade de 5 para 20 dias. Luciana e William esperam o segundo filho. Os dois conseguiram a prorrogação da licença para cuidar do pequeno Caio. Para mim, vai ser muito importante. Os primeiros dias de dar atenção para os dois, para ela também, que ela também vai requerer muita atenção nesse período. Tem que usar bastante esse período aí para poder deixar ela um pouco mais tranquila também. As duas e o Caio também. Como a gente viu na reportagem, o Estatuto fez alterações em várias leis, no direito do consumidor, no ECA, leis trabalhistas e até no Código Penal, não é, Herbert? Perfeitamente. E como vimos no vídeo, vimos ali um cenário perfeito para que uma criança cresça com saúde e tenha o seu desenvolvimento protegido. É a norma em consonância com a vida. Recebemos algumas perguntas, vamos começar a respondê-las? Vamos. A primeira é da Patrícia Matos. Uma criança que fica depois do horário na saída da creche, pode ser abandono de incapaz? Como responsabilizar os pais ou a pessoa que está responsável por essa criança? Não, se ela ficar meramente aos cuidados da escola, não configura o abandono. Nós teríamos ali meramente uma negligência, né? O pai que, por um problema ou outro, atrasou na escola. O abandono de incapaz é quando uma criança fica totalmente em condição de risco. E o caso mais clássico seria o abandono de uma criança em um carro totalmente fechado, com os vidros fechados, onde a criança fica exposta à temperatura ou aos riscos sociais. Entendi. E ali ela fez uma outra pergunta também, como responsabilizar os pais nesse caso? Sim. Responsabilizar os pais está definido ali no Código Penal e também no ECA, né? Caso essa criança venha a sofrer qualquer problema físico ou até vir a óbito, ela responde no Código Penal, podendo aí ter uma pena de prisão até 30 anos. É a pena máxima. Tá, e Patrícia, pergunta respondida. Vamos para a próxima? Próxima pergunta é do Daniel Rentins. Ele quer saber, as escolas precisam debater o Estatuto da Primeira Infância em sala de aula? É, seria o cenário ideal que as escolas debatessem realmente o Estatuto. Mas ainda não temos isso ainda como matéria obrigatória nas escolas públicas, né? E também não é obrigatório nas escolas particulares, mas seria o cenário ideal. Vamos ver a próxima pergunta? A próxima pergunta foi enviada pelo Facebook. Madelaine Machado quer saber, o que traz o Estatuto da Primeira Infância sobre agressão a menores? Posso denunciar o que acontece com os pais? Bem, o Estatuto da Primeira Infância, ele assegura a proteção integral de 0 a 6 anos. Isso significa que desde a concepção da criança, qualquer violência a essa criança, qualquer negligência a essa criança, pode e deve ser denunciado, porque é um dever do Estado e é um dever de nós protegermos a criança. E essa denúncia pode ser feita através do Disque 100. Isso, Disque 100. Nossa próxima pergunta veio do Rio Grande do Sul. Foi enviada pelo nosso WhatsApp lá de Porto Alegre, Camila Guimarães. Quais são os direitos que o Estatuto garante aos pais com relação ao trabalho? Bem, os direitos, nós vimos no vídeo, o direito que os pais têm em relação ao Estatuto, no caso da mãe, ela tem ali o afastamento do trabalho até seis meses depois que a criança nasce, onde ela teria ali um tempo para cuidar do seu filho. E o pai, de quatro dias a vinte dias, dependendo de um programa que essa empresa participe. Entendi. Nossa próxima pergunta, nós chegamos a comentar um pouco no início, vamos ver. É do Bruno Gomes, ele lá de São Paulo. Qual o motivo de criar o Estatuto da Primeira Infância? O ECA já não garantiu os direitos das crianças? Sim. Nós temos desde a Constituição de 1988, definido no artigo 227, a garantia integral, tratando a criança como sujeito de direito. O que o Estatuto da Primeira Infância trouxe foi como lidar com este direito de zero a seis anos, trazendo essas garantias de forma integral e adequando procedimentos. Entendi. Nossa última pergunta é sobre essa diferença agora. Ricardo Silva, lá de Recife, na prática, o que o Estatuto da Primeira Infância muda no Código Penal e no do consumidor? Bem, no Código de Defesa do Consumidor, muda a forma que a propaganda e o consumo serão tratados no caso da criança. O consumo desacerbado não pode ser mais dirigido ou oferecido à criança. E no Código Penal, nós não tínhamos, na realidade, uma definição penal mais pontual. Hoje nós temos uma definição mais pontual. Onde será combinado no Estatuto da Criança e juntamente com o Código Penal, dependendo da conduta e do caso concreto a ser aplicado. É isso, Everett. Essas foram algumas perguntas enviadas aqui para a gente. Só tenho a agradecer pelos esclarecimentos, por responder todas elas para a gente. Muito obrigado. Muito obrigado a você. E olha, em seguida, você vai ver como foi a posse do ministro João Otávio de Noronha como corregidor nacional do CNJ. O STJ foi o primeiro tribunal do mundo a acabar com as pilhas de papel e entrar na era digital. Abriu as portas da modernização para o Judiciário Brasileiro, onde tramitam, atualmente, quase 100 milhões de processos. Para reduzir o congestionamento de causas idênticas, o Superior Tribunal de Justiça usa um instrumento específico chamado recurso repetitivo. Um processo é escolhido por amostragem para análise e julgamento. A decisão vai servir para outros casos com a mesma tese jurídica em outros tribunais do país, diminuindo assim o número de processos a serem julgados. Já a tecnologia digital acelera o tempo que o processo percorre no tribunal, com mais agilidade e mais segurança. Os advogados podem dar início à ação e enviar os documentos pela internet, a qualquer hora do dia ou da noite. Uma ação do interior do país, que demorava meses e meses até chegar ao STJ, hoje chega imediatamente. Outra facilidade é acompanhar o andamento do processo. Ele fica disponível no site do STJ para consultas e pode ser acessado de onde você estiver, da rua, de casa ou do trabalho. E se ainda tiver dúvida, pode encontrar informações na Biblioteca Digital, que tem um dos maiores bancos de dados jurídicos do mundo. O assunto é delicado, mas uma decisão do STJ diz que a filha de criação de um militar também tem direito a receber pensão por morte. Os filhos de militares têm direito a receber pensão depois da morte dos pais. De acordo com a lei, o militar deve declarar em vida a relação de beneficiários que podem ser o cônjuge ou ex-cônjuge, companheiro em união estável e filhos. Mas e quando se trata de um filho de criação? Uma auxiliar de serviços gerais entrou na justiça para ter direito à pensão militar do pai adotivo. O homem morreu e a esposa dele passou a receber o benefício. 31 anos depois, a mãe adotiva também morreu e a auxiliar provou que tinha laços afetivos com os pais de criação e que eles não tinham outros filhos. Portanto, alegou ter direito à pensão. Este advogado diz que casos como esse são delicados. Muitas vezes, parentes próximos devem testemunhar para comprovar o vínculo entre filhos e pais de criação. Ela vai trazer provas testemunhais de tios, de parentes próximos da família do pertenso pai. No caso da auxiliar, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região entendeu que o Estatuto dos Militares não prevê a concessão do benefício para filhos de criação. Mas na primeira turma do STJ, o entendimento foi outro. O relator, ministro Napoleão Nunes Maia Filho, ressaltou que uma lei de 1960 que trata justamente das pensões militares reconhece o direito de recebimento de pensão por parte das filhas de qualquer condição. Portanto, considerou que, nesse caso, a filha de criação tem direito à pensão por morte do pai. O ministro do STJ, João Otávio de Noronha, assumiu o cargo de Corregedor Nacional de Justiça do CNJ. A cerimônia foi no Salão de Recepções do Tribunal e foi presidida pelo ministro Ricardo Lewandowski, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. O ministro João Otávio de Noronha ocupa a vaga até então da ministra Nancy Andrigue, que volta a julgar processos de direito privado na terceira turma do STJ. João Otávio de Noronha é o sétimo ministro a exercer a função desde a criação do Conselho Nacional de Justiça, em 2004. Como Corregedor Nacional, ficará afastado dos julgamentos da terceira turma e da segunda sessão. Mas continua atuando na Corte Especial do STJ, colegiado que reúne os 15 ministros com maior tempo de atuação no tribunal. O principal papel do Conselho Nacional de Justiça não é o da punição, não é o exercício puramente disciplinar com caráter punitivo. Não, o papel primordial que exalta o Conselho Nacional de Justiça é o de proteger, de brindar a magistratura das influências externas. É de fazer com que o juiz exerça a judicatura com a mais plena liberdade. O CNJ atua no controle administrativo e financeiro do Poder Judiciário. Apura denúncias contra magistrados ou servidores por irregularidades no exercício das funções. Antes do programa terminar, vou te fazer um convite. Você conhece o Espaço Cultural do STJ? Se não, aproveite a oportunidade para conhecer o espaço e as obras de Célia Brindel, artista brasiliense que expõe pinturas sobre Dona Beja. A mineira Dona Beja, que morou em Araxá, na verdade era Ana Jacinta. Ela viveu durante o século XIX. Conta a história que Ana foi sequestrada e obrigada a casar com o ouvidor da corte de Dom João VI. Mulher, militante, amante e heroína. A conhecida Dona Beja é uma figura complexa, considerada mais que um mito na cultura brasileira. A artista Célia Brindel representou a personagem através de pintura em 16 obras, todas em papel e em tamanhos diferentes. Eu escolhi Dona Beja para começar uma série de pinturas a respeito da força da mulher, para buscar, para resgatar justamente isso, as nossas raízes, a nossa força. Célia Brindel é brasiliense, mas iniciou os estudos em belas artes na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Em 1990, formou-se em arquitetura pela Faculdade Integrada Benetti. Nos últimos anos, tem vivido na França, onde produziu a maior parte das obras. A característica marcante está nas cores e no material utilizado. Muito bem definidas, as cores estão lindas e os quadros estão maravilhosos. Valeu a pena vir. Parece que tem umas, como se ela tivesse, não sei, feito umas folhas na parte de trás, no fundo das pinturas. E não, enfim, diferente, eu não tinha visto nenhum quadro desse jeito ainda. A exposição está em cartaz no Espaço Cultural do STJ, segundo andar do Edifício dos Plenários. A visitação está aberta ao público das 9 horas da manhã às 7 horas da noite, de segunda a sexta-feira, até o dia 2 de setembro. Mais informações pelo telefone 3319 8594. Os ministros da segunda turma do STJ autorizaram o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, a mover a ação contra um homem responsável por matar a ex-mulher a facadas. Após a morte da mãe, os filhos passaram a receber pensão do INSS. Foi mantida a condenação da Justiça gaúcha, que determinou que o homem deve ressarcir os valores pagos pelo Instituto. Na primeira turma, foi julgado o caso de uma mulher que ficou tetraplégica depois de tomar vacina contra a gripe em um posto público de saúde. Ela entrou na Justiça contra a União, pedindo indenização por danos morais e materiais. Os ministros determinaram que a União deve pagar uma indenização de R$ 100 mil para a mulher, além de pensão vitalícia. E a sexta turma negou habeas corpus ao prefeito de Riacho de Santana, na Bahia, Tito Eugênio Castro. Ele foi preso preventivamente por suposto envolvimento em fraudes e licitações e queria liberdade. O relator, ministro Nefe Cordeiro, lembrou que o decreto de prisão tinha como objetivo impedir a atuação da suposta organização criminosa no município. O STJ Notícias termina aqui, mas na semana que vem o assunto é gratuidade no transporte público. Quem tem direito ao benefício? Tem dúvidas? Então mande pra gente. Participe pela página do STJ no Facebook ou mande uma mensagem pelo WhatsApp. O endereço e o número estão aí na sua tela. Ah, e não deixe de acompanhar o que acontece no STJ por meio das redes sociais e da página do Tribunal na internet. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau!